Esse ano, agora em junho, eu completo 7 anos de produção de conteúdo. Eu comecei com o blog em 2014, gente, faz muito tempo, sério. E só de pensar em tudo que já aconteceu nesses 7 anos, sabe? É muita, muita coisa. E eu percebi muitas mudanças, obviamente, no conteúdo que eu produzo, né? Então é muito interessante de ver o blog, de entender a minha linha de raciocínio, principalmente com a moda, com o consumo consciente, que já vem até antes de eu começar a estudar isso. Mas a forma como eu produzii conteúdo e muitas questões foram mudando, né? 7 anos, gente, é muito tempo. E aí, uma dessas questões foi com o look do dia. Que quando eu comecei o blog em 2014, esse tipo de conteúdo estava bombando nos blogs, né? Então era um conteúdo que eu queria fazer e que eu até sentia que tinha que ter num blog de moda. Entende? Tipo assim, se eu vou falar de moda, as pessoas precisam ver que eu sou estilosa, que eu sei do que eu estou falando. Então era um tipo de conteúdo que eu me sentia meio na pressão de fazer. Só que eu não queria fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, sem propósito nenhum. Eu queria que tivesse muito match com o conteúdo que eu estava fazendo. E como eu criei o blog muito também para mostrar que eu trabalhava com moda, eu comecei com duas categorias, que eram o sob medida e o reformando. Onde no sob medida eu mandava fazer as minhas próprias peças. E no reformando eu reformava peças que eu tinha. E eram categorias muito legais. E aí sim eu conseguia, então, fotografar o look do dia sem ser só um look do dia, sabe? Então algumas pouquíssimas vezes eu fiz trabalhos com marcas falando só de look do dia. Mostrando a coleção, as roupas, enfim. E aí, que como eu já vinha desse background de moda, eu tinha muita referência de imagem, muita referência de estilo e tudo mais. Eu queria que os meus looks do dia ficassem muito bons, muito bem ambientados, com styling muito legal. E aí sempre que eu me proponho a fazer um projeto, eu tenho muita pressão em cima de mim para conseguir dar conta e para realmente executar. E aí eu tinha toda essa pressão de fazer bem feito. Então eu comprava peças para o styling, que se estivesse faltando algum acessório, algum sapato que eu sentisse falta. Então eu lembro que eu já comprei saltos, sem nunca usar muito salto, mas eu tinha vários saltos, porque isso ficava legal nos looks. Então eu comprava peças que eu não usava no meu dia a dia, só para tirar foto. Nesses looks do dia, principalmente do blog, porque era uma coisa muito montada, né? Então eu saía para tirar foto, eram várias fotos, a gente ia para vários lugares. Então era focado para isso. E eu fazia uma foto com uma cara de moda mesmo, sabe? Eu queria isso. Bom, comecei a usar Instagram, muito mais, né? Depois do blog. E aí eu comecei a entender que o look do dia podia ser em frente ao espelho, meio uma proposta do dia a dia mesmo. Então eu continuei com a proposta do blog, dos looks mais montados. Gente, casa com gato é um negócio que você vai comendo pelo, né? Mas então, no Instagram a proposta era mais dia a dia mesmo. E como eu trabalhava, eu saía para trabalhar, eu tirava fotos em frente ao espelho e eram looks mais despojados, mais a minha cara, mais dia a dia, menos montação do blog, sabe? Mas mesmo assim tinha muita informação de moda e mesmo nos fins de semana, quando a gente ia para algum lugar que eu sabia que a paisagem era bonita, o que dava para tirar uma casquinha ali do look do dia, eu me arrumava mais, eu me produzia mais para aquilo. Então, de certa forma, eu sentia que aquilo eu precisava fazer, mas não era tão genuíno, sabe? Eu sentia que eu precisava me provar que eu era da moda. Então, mesmo sendo essas categorias sob medida e reformando, eu sentia que precisava ter um toque da tendência, uma peça ali que mostrava que eu estava por dentro do que estava acontecendo, ou uma cor, ou um acessório, enfim. Que eu precisava provar que eu trabalhava com moda, que eu era boa nisso e eu sabia que esses looks eram uma maneira de me provar. Eu já falei, acho que, disso de ter que se provar por meio das roupas no outro vídeo de comprar para pertencer, e era muito nessa época também. Então, eu sentia que eu precisava realmente me provar através dessas fotos, desses looks. E isso era muito engraçado, quando eu pensava nos looks para trabalhar e eu sabia que eu ia tirar uma foto e tinha um espelho super legal onde eu trabalhava, que era meio que o espelho oficial, assim, das fotos. Eu fui de salto até trabalhar, gente. De salto. Nunca fui de salto trabalhar. Eu não uso salto, eu não gosto de usar salto. E hoje em dia eu tenho isso bem claro. Eu tenho um sapato de salto, uma sandália de salto e umas botinhas de salto, que bota de salto eu seguro muito mais. Eu gosto. Mas sandália de salto. E eu fui com sandália plataforma. Eu acho que aquela sandália devia ter de uns 10 centímetros, com uma calça flare. Ficou lindo o look. Mas não era muito eu, entendeu? Eu era mais um personagem que eu estava construindo. Então eu sentia muito isso de ser esse personagem que eu estava construindo, sabe? Então, da blogueira, de moda, mas que tinha um pouco desse toque meu das peças sob medida, reformadas, mas que eu tinha que mostrar que eu sabia das marcas, que eu sabia do que estava rolando. Então eu sentia um pouco desse personagem Bruna aí. E conforme eu fui entrando, então, na moda sustentável, no consumo consciente, os meus looks também foram mudando. E aí tinha mais pressão ainda, de certa forma, porque o look, além de ser da tendência, tinha que ser sustentável também, entendeu? Então eu precisava ter vários elementos para compor um look, para mostrar, através das roupas, o que eu estava querendo dizer. Então isso gerava mais pressão ainda para mim. Eu acabava comprando mais peças, justamente para poder fazer o encaixe de tudo isso. E eu me via comprando muito, então, para ter um styling legal, para fazer parte desse personagem, digamos assim, para criar essa Bruna. Mas naquela época também era uma grande experimentação. Então, assim, eu estou contando para vocês, mas eu não julgo o que aconteceu comigo, porque eram vários fatores e que trouxeram para a Bruna, que eu sou hoje, sabe? Então eu carrego tudo isso e eu fico orgulhosa, assim, da trajetória inteira. Então eu só acolho o que já aconteceu e bola para frente. Bom, aí eu dei uma pausa em 2016 para 2017. Se eu não me engano, eu fiquei seis meses sem o blog, sem o Instagram, que foi muito bom porque durante esses seis meses eu reconstruí o que eu queria com tudo isso, sabe? Entendi mais do conteúdo e também foi quando meu pai faleceu. Foi muito doido isso de eu dar a pausa justamente nessa época e não consciente, porque eu dei a pausa antes e nesse meio tempo meu pai faleceu. E aí eu voltei já com uma nova imagem, com um novo cabelo, era o cabelo curtinho, assimétrico. E aí o cabelo por si só já dizia muita coisa e eu já não sentia que eu precisava ficar me provando tanto, sabe? Então não só por conta do cabelo, mas eu sentia que no geral eu já não precisava me provar tanto. E eu estava com vários projetos pessoais engatilhados. Então eu estava começando o ombrechó, eu estava começando o ateliê também nessa época. Então eu tinha outros projetos para ter em mente, para me ocupar também, né? E eu fazia o look do dia ainda do brechó, assim, esse sob medida. Eu não sei se eu fazia, se mudou para o ateliê, o reformando, mas eu sentia que eu já não precisava mais me provar. Já tinha falado, já tinha para falar, já tinha o canal aqui no YouTube, já era uma outra situação. E isso se refletia até nos looks de viagem mesmo. Eu já tinha feito viagens onde cada dia tinha um look diferente, eu sabia onde eu ia fotografar. E tinha que ter fotos legais, porque eu ia postar no blog. Então aí tinha um post só do look que eu fiz na viagem. Porque isso era muito característico daquela época. Um post com várias fotos de um único look, de uma única ambientação. E aí eu já não tinha mais essa pressão. Então nas viagens, se desse para tirar uma foto de look, ótimo. Se não desse também, está tudo bem, entendeu? Lógico que eu queria tirar proveito daquilo para produzir conteúdo, mas eu já estava preocupada em produzir outros tipos de conteúdo. Eu já tinha entendido o que eu queria produzir realmente com moda, o que eu queria mostrar como consumo. Então acho que ter voltado, ter dado essa pausa, ter voltado mais consciente, fez realmente mudar toda essa história aí do look do dia. Então eu passei a fotografar para o Instagram, se eu tivesse com uma roupa legal, num ambiente legal, ok. Mas não tinha aquela neurea, aquela pressão de ter que fazer esse tipo de conteúdo. Então eu já não saía mais para fazer isso. E aí se eu tivesse com um look bacana aí num lugar legal, ótimo, aí eu tirava foto. Diminuiu muito a frequência dos looks do dia, ah, no meu Instagram, né, por conta disso, por conta dessa mudança. Mas eu não senti que eu perdi, sabe? Eu senti que eu somei porque eu abri o leque e comecei a produzir muitas outras coisas. E comecei a mostrar para vocês, até através disso, qual que era a minha intenção, minha verdade em relação ao conteúdo de moda que eu queria produzir. E aí eu parei com o blog, né, acho que foi em 2018 que eu parei com o blog, eu acho que foi. Porque eu já não tinha mais aquele tesão de escrever no blog e tudo mais. Eu estava gostando muito mais de fazer vídeos aqui, acho que 2018 foi um dos anos que eu mais fiz vídeo aqui para o canal. Então assim, eu estava muito mais aqui no YouTube. Hoje em dia eu sinto falta de escrever, eu fico ensaiando aí uma volta do blog. Mas quando o blog então morreu, né, quando eu parei de fazer o blog, o look montado acabou assim completamente. Porque eu já não fazia mais o look montado para o Instagram, né, o look montado que eu fazia de fim de semana, que eu falei para vocês. E eu já não fazia o look montado para o blog. Então eu me sentia um pouco mais livre no meu próprio estilo. É lógico que tinha o meu olhar de moda, o meu olhar de consumo, mostrava muito do jeito que eu estava consumindo. Mas, por exemplo, eu compro muito em brechó e nunca foi uma intenção fazer o look de brechó. Eu mostro aqui para vocês o que eu compro, até porque eu compro geralmente em viagens, é legal contar onde eu comprei. Ou na Feira Novo de Novo, eu faço vídeos mais temáticos mostrando aqui para vocês as peças que eu tenho de brechó. Mas nunca eu tive uma intenção de fazer para o Instagram looks de brechó, sabe, assim, porque eu acho que poderia voltar um pouco dessa questão muito estética de ter que fazer um style legal, uma ambientação muito legal e aí toda essa pressão gerar tudo isso de novo em mim. Porque eu não tinha uma equipe, né, então eu tinha que pensar em tudo sozinha. E aí pensar em todas essas etapas era legal, eu gostava do resultado final, mas era estressante. Entendeu? E aí também gerou um acúmulo desnecessário de coisas para mim, né, porque aí eu acabei tendo muitos acessórios, vários que eu não usava, muitos sapatos, vários que eu não usava, muitas roupas e assim por diante. Então, essa questão do acúmulo e de comprar para fazer o look do dia foi uma questão que realmente, olhando para trás, eu fico pensando, olha o que eu fazia, sabe? Mas também, hoje em dia, eu já não caio nessa cilada porque eu já fiz, né? Então, assim, tudo é experiência nessa vida. Inclusive, eu estou preparando alguns posts no Instagram para a gente falar desses sete anos de produção de conteúdo. Tudo que já aconteceu, tudo que já marcou essa minha história aqui na internet, que eu acho muito bacana de compartilhar. Tá certo? Então, me segue lá também, se inscreve se você ainda não é inscrito nesse canal e se você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto, se você também percebeu que algumas influenciadoras também fizeram essa evolução no look do dia, me conta aqui embaixo. Tá certo? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.